Hum, somente com um olhar Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Partilhei, fui teu por poucas horas, não sei Por quem tu choras nas noites, chamei e calei A dor que me criaste, os braços em que entraste, deixando-me sem Ai, hum, deixando-me sem Ai, ai Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter Ai, hum, deixando-me sem ti